Welcome to Nobidad TV, a Cape Verdean production. que não tem informação, que todo mundo tem sido, está, busca, está pedindo para ele, hoje já tinha aquele dia. Nusta bem fala sobre organização CACD. Elma Pina, que é presidente de CACD, está ali conosco no Nobidad TV, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Ok. Elma Pina, antes de no começo, sabe, Elma é nesse trabalho profissional, ele é diretor de diversidade na East Providence. Pode falar, antes de não entrar no tópico, pode falar um bocadinho sobre isso, sobre sua posição profissional. Ok. Também em East Providence, tem dois ou três anos na cidade de East Providence, e minha trabalha lá, é para ajudar crioulo, mercão, espanhol, que já trabalha em uma cidade. Também é trabalho de make sure, cá que já acabou, por alguma aplicação sobre questão da polícia, ou para um bombeiro, de make sure tudo coisa de Madrid. Isso diz que está fazendo uns favores para a pessoa. Também está fazendo investigação de sexual harassment, coisa de racial discrimination. não está fazendo investigação também, e, you know, é bom. É um trabalho muito cheio, muito cheio, é um trabalho, é um trabalho, temeste, por exemplo, nesse mundo grande sim, esse mundo também não está, mas não está divide. Isso é dividido, sim. Isso é muito importante ter uma pessoa assim para não brigar. Que fiscaliza. Fiscaliza, exatamente. Obrigado. Eu queria me perguntar que ela é só para as pessoas, ideia de quem que é Elmer, mas, hoje, Capacete ou Chapéu é diferente. É diferente. Elmer é presidente, novo eleito presidente do CACD. Sim. Para começar, eu posso falar do modo que o CACD, novo CACD, começa, e Elmer é hoje presidente. Sim. Ok. Ok. Então, CACD, não tem cheio de trabalho para fazer, na CACD, CACD está fechado para mesmo um, dois ou três anos, mas aquela hora de jogar, aquela hora de jogar para não abrir parte do CACD, CACD é um programa na Pawtucket miste, cheio gente tem miste, cheio programa ali na Pawtucket, botou é progresso latino, isto é na Sancha Falls, tem outro programa também, mas a CACD é um grande programa, estou a mim, mas a CACD é um grande programa, estou a mim, mas a CACD é um grande programa, estou a mim, mas a CACD é um grande programa para não ter um programa para trás, mas, you know, é difícil, é difícil, porque aquele dinheiro que está lá mais, Mário tinha naqueles dias passados, mas não tem brigar, não tem brigar, não estou a não poder escrever grants para não ter dinheiro, para não fazer que eles programam, e muito importante também é que eles programam para os jovens, não estou a checar de jovens, que estão bem de cá ver, e que lá não crê, Mário vou dizer, focus, porque não estou a checar de jovens, que estão bem de cá ver, estão bem, estão bem, estão... Estas coisas, 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 mal, crime, droga, depois estão para trás para cá ver. Então, não quero achar mais de um lugar, só que eles têm um lugar para bem. E também, de gentilidade, se eles têm um problema, escrevem para a CACD para nos dar, só para ler um catra, ou para ajudar com o Merkle, qualquer coisa, não quero achar um lugar para abrir porta para a gente bem falar, os sistemas de ajuda na CACD. Eu acho que foi sempre o objetivo de todo o tempo de CACD. Eu quero falar um bocadinho agora, para o CACD, eu tive esses bons dias e os maus dias. Pessoas têm desconfiança no CACD. Eu posso falar um bocadinho, por que pessoas podem confiar hoje no novo comissão do CACD que foi criado de novo? Quer confiança é muito importante para nós no CACD. Eu não quero que a confiança para trás. Porque, you know, mas eu vou dizer, Luiz, na questão, para a questão, tinha, 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 good days, tinha, bad days. Mas eu não quero que aquela hora, que não quero ir para frente. You know what I mean? What happened in the past, happen in the past, mas não quero abrir porta e olhar para frente. E confiança é muito importante para mim, Presidente, Porque eu quero mostrar que a gente não está fazendo tudo o que é direito e nunca te gastar nada. Por exemplo, se eu não tiver um grant, dinheiro também para o Estado ou a cidade, eu não quero mostrar tudo o que é. Onde é que o dinheiro está bem? Se eu não fazer um fundraiser, se eu não fazer um jantar, se eu não fazer um café, eu não quero ir para onde é que o dinheiro está bem. Eu não quero mostrar o dinheiro para não pintar a CSD, não quero ter coisa para pôr na janela. Eu não quero ir para a comunidade, mas também vou olhar também, se eu quero dar dinheiro para não mostrar o dinheiro. Esse dinheiro ali nunca te gastar, não te mostrar tudo o que é que o dinheiro está bem. Mas no início eu falo sobre ela e sua posição profissional, mas ela é uma pessoa de confiança, é conhecida na comunidade para os trabalhos que tem feito. E depois eu comecei a falar de desconfiança. Pode falar um bocadinho sobre como são de CSD, como é organizado hoje? Sim, sim. Bom, claro, é uma coisa muito difícil. O que eu não tinha que fazer, eu não tinha para tudo coisa, e o que eu não tinha que fazer, eu não tinha para tudo coisa, e o que eu não tinha que fazer, eu não tinha que começar de novo. Então, nós tivemos que desenvolver um novo board. O que eu tinha que fazer, eu não tinha que 크ir esse preço, E o que eu tava com o goleiro do custo e o que eu acho? We should have a president, vice president Secretary and treasurer But it's going to take a lot of work, Luis It's going to take a lot of work But what we want is We want the community to trust We want transparency We want the community to understand That CSED is not ours CSED is for the community And so it's very important That the people De Rhode Island Have the confidence in us Exatamente, exatamente Agora, mudando Para frente Que plano que você tem Para a CSED de futuro The plan É um plan A não sentar A não falar, a não escrever Um plan no crepo na papel Para gente olhar For example Não escrever grant money Para mudar a janela Para mudar a heating unit Na CSED Mas também Não tem mais dinheiro Para não correr Com esse programa Porque a gente nunca tem Executive director Na ONG passada Tinha executive director Agora é só volunteers A vez em quando Não tem uma pessoa Para a CSED de noite Só para abrir a porta No segundo andar Não tem um programa From C-CAP Para ajudar jovens Raja trabalho Não tem um programa Para ajudar jovens Para graduate high school E também Um programa Começar Semana passada É para ajudar Que os jovens Põe a licença Para condizir E claro Tudo é importante Tinha um menino Que está para a escola E não tudo sabe A escola é para toda a gente Mas Não queria Raja um programa Para ajudar Tinha outro Way Em termos de Comunidade Cosa é que Você queria Falar Para essa comunidade Em termos de Sua participação Again Comunidade Não tem Seja ajuda Não tem Seja ajuda Tudo curioulo Porque Não estou Fazer equilíbrio A long time I've been doing This for a very long time Almost 20 years Na community Providence Comunidade de Pawtucket Umzinha na Central Falls It's really important Para nós curioulo Para nos juntar É muito Muito Importante Again CSED que é meu CSED É de nossa comunidade Então Tem este tudo curioulo Para nos juntar Amor Chamar nós na CSED Bem aqui na porta Não tem este gente Para ajudar A fazer comida Ou para pintar Ou para comandar Uma coisa Botei aqui Comunidade na Central Falls Progressa Latino Botei aqui Com este programa Na East Providence Português Social Club Este é juntar Tem que jogar hora Tem que jogar tempo Para nós curioulo Para nos pegar amor Ok Para nos pegar amor E para os CSED Grande Juntar amor Para os CSED Grande Exatamente Exatamente Não sei de CSED Para um segundo Para o ano Sabe O problema Teve um pequeno Incidência Na Petarget Onde que Acho que CSED Tinha O novo Comissão De CSED Até envolve Para fazer perguntas Ou O que é que teve Acontecido Sobre aquele Nome de rua Na Petarget É Sim 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 So, the problem with the Cabo Verde Way sign is, it was never stolen. It was unfortunate what transpired with one of the Pawtucket employees. To make a long story short, one of the employees had the prototype of the sign in his backseat of his car. And when he was pulled over, it was in fact in his backseat. And he was arrested because of having the prototype and also on some other matters. But we had a meeting with Mayor Grebien. We had a meeting with the police chief, Gonsalves, and also Major Nappy Gonsalves. We had a conference meeting, and they assured us that it wasn't stolen. And we made sure it wasn't stolen. We did our homework. We sent some people out to make sure the signs weren't taken. But, you know, at the end of the day, you know, the city officials assured us that, you know, it wasn't a hate crime and that the Creoles of Pawtucket should not be worried moving forward. I just want to explain what you said in English. When you say prototype, it's a strange word. É difícil para as pessoas que sabem. Isso é que o produto também é uma cópia de aquele sinal que estava lá, aquele sinal real, aquele posto, de aquele posto sim estava. E o Flávio me fala com o maio de Patacet, e membro do chief de polícia, e me sinto confortável, mas foi tudo verdade. Não sinto confortável, não falava, não tinha um mini, um grande mini, não sentava, não conversava, mas apoiar, o que não está fazendo. Por acaso, o chief de polícia dizem, ele pode beber a CACD, e me falava que nós, gente de CACD, pode dizer que existe um problema, como eu digo, mercados, você não tem que se preocupar. Nós estamos muito confortáveis, obrigado. Agora, vamos para a CACD. Então, o que não pode esperar no futuro de CACD? O que a gente pode esperar é a new CACD, a new feeling of CACD. Nós também não podemos abrir porta, é going to be different, é going to be different. A não compor segundo andar CACD, nós também podemos abrir porta, se a gente quer alugar CACD. Para fazer um baby shower, um jantar, uma coisa assim, nós também vamos abrir porta para a gente alugar também. O que também não queremos fazer, tem programa para os jovens também, e lembrar também, não compor a CACD que a gente de idade, quem estava na CACD, naqueles tempos passados, não abrir porta, só uma gente quer bater um chá, que jogou uma idade que ele vai jogar bíceps, ou só para ouvir música, ou é um jogo na TV. É um monte de tradição. É sim, é sim. Também não queremos mostrar que o programa é uma coisa, jovens, mas a gente de idade, para chegar a perder, que liga, aprender para cozinhar de crioulo, falar crioulo assim. Deixa eu não te fazer, so we're very, very, very happy, mas também não tem tchau trabalho para fazer, ainda fica tchau, Luiz, fica tchau trabalho. E nós temos, por exemplo, se pessoas querem, participam na CACD, tem a membership, porque fala sobre a moda que isso pode envolver, como membro. Então, não tem no Facebook, não tem no Facebook page CACD, isso pode ser para nós, não tem aplicação lá, na nossa website também, só escrever este apply, ou só escrever para um meeting, não tem um meeting todo mês, todo mês não tem um meeting, só escrever bem a falar com nós, até mesmo por expirar-me também nas websites, no meu telefone está lá, só escrever falar com mim, só escrever fazer um meeting, para sentar-me a mim, não está tudo aberto. portanto, na nossa website, e na Facebook, está marcado data de reunião público, que pessoas podem atender? É abrir para toda a gente, se eu quero uma pergunta, vem perguntar-nos, qual é o programa, eles podem escrever lugar, CACD, se eu quero ver aquele meeting, falar com nós, e é ok. que regalias que um membro também tem, se ele é membro do CACD? O que é um incentivo, para chamar CACD, é botar-me a boa escolha, botar-me a boa irmã, botar-me a boa irmã, e é importante, again, para nos juntar, porque para nos juntar, também não tem tempo para falar, porque eu não quero saber o que a gente quer fazer, o que a gente quer expiar na CACD, o que é, isso é coisa de medical, orante, o que eu também, o que eu não quero ser, eu não quero fazer, coisa de exercise, Mas eu quero dizer que não quero fazer yoga class. Yoga class. São gente que não quero bem fazer yoga. Mas eu quero que a família não seja yoga, mas não quero fazer coisa de exercise. Não quero bem ensinar a gente coisa de diabetes, colesterol. Não quero ter uns programas assim para a gente... Educação. Educação. E aquilo tudo é importante para a nossa comunidade. Quem é informado sobre aquilo é uma boa ideia. E nós esperamos que o CACD continue a fazer um bom trabalho. Nós acabamos de falar antes do CACD que tivemos bons e maus dias. Mas ele é uma organização que pode descrever aquela palavra resiliente. Não podemos entender a maneira que eu estou fazendo, mas é que você quebra. Não tenho os parabéns para voltar e abrir o CACD. Nós esperamos que o CACD continue aqui no futuro também para sempre dar pessoas boas novas desse CACD. Mas antes de tudo bem, é uma oportunidade de mandar uma mensagem para a comunidade lá fora. O que é que você falava isso? Sim. Sim. Então, a comunidade, minha gente, minha família, meus amigos, não tem que perguntar a todos para nos ajudar. Não tem que ter ajuda. Não tem que ter gente para juntar. Mara Luz é para o pulmão e para nos juntar, porque nós, na comunidade, nós é grande. Nós trabalhamos ricos. E não tem que ter gente bem para o CACD para fazer as coisas de trabalho. Então, na América, novamente, thank you so much. We're looking for volunteers. We need K-Verdians to come out and help us. CACD is not mine. It's not the officers. It belongs to you. And I thank you so much. And please come see us. Thank you. Ok. Muito obrigado por ser conosco. Mas sempre que tenha boa informação, qualquer informação que crê compartilha com a comunidade, mais daquela incidência na pataca, talvez pessoas que estão na internet, que estão na internet, e a primeira novidade de vida, e a primeira novidade de vida, e para que ela que a novidade de vida existe. That's it. Portanto, boa sorte. Thank you. Obrigado. Até a próxima. Quando eu esqueci, uma novidade de vida de tudo sábado, seis horas e tarde, terça, nove e meia de manhã, e quarta-feira, cinco horas, se botem serviço de CACs Cable, é canal 13, ou serviço de Verizon, canal 32, ou, para eu esquecer que tem nenhum deles, pode olhar através de internet, novidade-tv.com, ou também na Facebook. Então, Lidinobidade TV, amém Luiz da Silva Lopes.